Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira teremos um clássico nordestino pelo Brasileirão 2021 da Série A. Quarta rodada. Um dos confrontos que está se tornando, ou acho que já era, mas em relação agora pelos dois estarem na primeira divisão já há algum tempo, se tornou um dos maiores clássicos regionais e talvez um dos maiores clássicos também, por que não, do Brasil entre Ceará e Bahia. Muitos não vão achar, mas eu já coloco um dos maiores clássicos do país, Ceará e Bahia. Os dois na primeira divisão. Os dois já campeão da Copa do Nordeste. Os dois estavam na Sul-Americana. Então, vão mudar mérito e título a quem merece. Então, Ceará e Bahia são dois times que se enfrentam e que são um dos maiores clássicos do país. E vão se enfrentar agora pelo Campeonato Brasileiro. Se enfrentaram na final da Copa do Nordeste, do Bahia. Mas agora o momento é outro. E na verdade o momento é bem diferente do que era lá na Copa do Nordeste. Mas, mas, a mudança maior é no Ceará. Porque evoluir, evoluir, o Bahia, olhando de lá pra cá, o Bahia evoluiu muito pouco daquela final da Copa do Nordeste até hoje. Na verdade, na verdade, em alguns momentos o Bahia até caiu em relação àquela final contra o Ceará. O Ceará não. O Ceará caiu muito. Caiu muito. E é sobre esse clássico que a gente vai fazer uma resenha rapidinha aqui. Porque acredito eu que os dois treinadores vão segurar a escalação até o final. Porque os dois treinadores, na minha visão, correm risco de demissão. Apesar da torcida do Bahia falar que o Belentrini não manda o dado embora. Bom, a gente tá falando de Brasil, filho. Brasil. Futebol brasileiro, irmão. A gente já viu o treinador falando, não, não tem nada, nada. A gente não procurou jogador nenhum. Daqui a duas horas ele anuncia o cara. Não, rapaz. A gente não vende tal jogador. A gente não vende. Já fechamos disso que não vende. A meia hora. Meia hora depois. A gente agradece a presença do jogador. Todo o seu tempo que esteve aqui. Vá com Deus. Não, irmão. Tudo pode acontecer. Então eu peço aí a você, meu amigo torcedor do Ceará, meu amigo torcedor do Bahia. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp. Você é torcedor do Ceará e do Bahia. Porém, aviso tanto a torcedores de Bahia e Ceará. Amigos, o grupo do Ceará e do Bahia. Pô, é pra falar de futebol, irmão. Vocês estão vendo que vai falar de política nos grupos? Pô, vai destruir o grupo, irmão. Você tem sua preferência política? Pô, legal. Entra num grupo pra você falar da sua preferência política. Você vai falar de política no meio de futebol? Vai dar estresse. É torcida. Vai rolar ofensa. Porra, evita, irmão. Fala do teu time. Reclama do teu time. Não exagera, pô. Uma vez ou outra vai falar de política? Pô, beleza. Mas, porra, entendeu? Que tá exagerando. Pô, arrego. Aí é obrigado a tirar o cara. Porque senão o grupo acaba, pô. Não, irmão. Quer entrar no grupo? Legal. Mas é pra falar de futebol, tá? E se você quiser participar da Liga do Cartola Resenha com Magalhães, entre em contato também pelo WhatsApp. Que lá no WhatsApp eu vou te explicar como é que funciona a Liga do Cartola. Beleza? É uma liga fechada. Tem uma contribuição mensal que todo mundo tá dando de 10 reais por mês pra uma premiação mensal, pra uma premiação no final do ano. Então se você quiser participar da Liga do Cartola, entre em contato através desse WhatsApp que tá aqui embaixo. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode se tornar membro do canal aqui embaixo de azul. E quando a gente estiver fazendo as nossas lives, igual a gente fez ontem, você pode ajudar através do Superchat. E a próxima live é na quinta-feira, após o fechamento da rodada. A rodada vai acabar 9 horas da noite. O último jogo é 7 horas da noite. Então 9 horas da noite, assim que acabar, 9, 9 e 15, a gente tá começando a live pra falar da quarta rodada do Brasileirão 2021. E também falar um pouquinho aí já da próxima rodada. Então vamos lá, galera. Ceará e Bahia. Bom, nenhum dos dois vem praticando um bom futebol. Eu acompanho pelos grupos do WhatsApp, né? A torcida do Ceará falar, a torcida do Bahia falar. Eu vejo a torcida do Bahia reclamar muito do elenco. Que o Bahia não tem elenco, que a culpa não é do dado, que ele não tem peças suficientes pra trabalhar. Pô, bicho, discordo. 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 Tá faltando algumas peças ao Bahia? Tá. Tá. Concordo que tá faltando algumas peças. Agora o dado não tem peça pra trabalhar? Aí não. Aí não. Peça ele tem. O problema é que ele não tá tendo ideia ou não tá sabendo como mudar a mesmice que o Bahia tá. É diferente. Peças ele tem. Peças ele tem. É, tem a volta, eu acho que, o Nino pra lateral. Então, peças ele tem. Bom, a gente já viu, já viu vários times jogar com três volantes de marcação. Já vimos times jogar sem volante de marcação nenhum. Já vimos times jogar com dois centro-avantes. Já vimos times jogar com dois jogadores abertos pelos lados com a perna invertida. Ou jogar com dois jogadores abertos com as pernas do lado que tá jogando pra ir a linha de fundo. E pros laterais entrarem pelo meio. Já vimos times jogar com falso nove. Já vimos times jogar com quatro meios de criação. Já vimos times jogar com três aguentos. Ou seja, forma de jogar tem uma porrada. E os jogadores do Bahia dão pra se encaixar em vários esquemas. E isso vale pro Ceará também. Vale pro Ceará também. O problema é que tanto o treinador do Ceará quanto do Bahia estão numa mesmice ou tem um cagaço de perder o jogo que tá impedindo os dois de arriscar, irmão. E vamos lá, vamos lá, rapidinho aqui. O Bahia jogou contra o Vila Nova. Ah, Náutico continua líder da Série B. Ganhou agora de 2 a 0 do Vila Nova. O Vila Nova, que o Bahia ganhou de 1 a 0. Primeiro e segundo jogo. E no primeiro jogo lá, mano de campo do Vila Nova, o Bahia meteu 1 a 0 e ficou todo atrás, irmão. Porra. Difícil. 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 O Hélio do Zanjoide, eu tava vendo o jogo do Náutico, o Hélio do Zanjo tava mandando o time pra dentro, pra dentro, pra dentro, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, eu quero velocidade, velocidade, vai pra cima. Por lateral, meteu um gol, bom lateral do Náutico, esquebrai o nome dele, bom lateral, bate bem na bola, faz diversas funções, ele joga de lateral direito, lateral esquerdo, de meio de campo, de volante, bom jogador, novo, acho que é Brian o nome dele, se eu não estiver enganado. Bicho. Aí você pega o Bahia. Tem duas jogadas. Vou falar de novo. Tem duas jogadas. Com o Rossi. Agora, com a volta do Nino, ainda tem ali Nino e Rossi, pode colocar os dois, pega o Bruno nele, vê se acontece alguma coisa, e fica apontando pro Rodriguinho e o Gilberto, tá esperado. Aí eu vejo, ó, o pai da torcida do Bahia metendo o cacete no Rodriguinho. Mas o Rodriguinho já deu uma porrada de passe pro Gilberto. Ué. Ah, tu é fã? Não, eu não sou fã do Rodriguinho. Eu não acho que o Rodriguinho é isso tudo. Mas, ele tá correndo, eu tô vendo o Rodriguinho lá atrás marcar, que não era pro Rodriguinho estar fazendo isso. Não era. Não é pro Rodriguinho estar lá dentro da área marcando, não. Mas ele tava lá marcando, irmão. Tá errado. Na minha visão, tá errado. Aí você mata o Rodriguinho. O cara que tem uma qualidade técnica, mas não tem essa força física, tu não pode botar o cara pra ficar correndo lá atrás pra marcar. Tu vai matar o cara quando o cara tiver que chegar lá na frente pra fazer uma jogada diferenciada pra deixar alguém na cara do gole e tá cansado. Mas, tem torcedor do Bahia que falou que tem que fazer isso mesmo. Não, tem que fazer isso mesmo. O Rossi tem que marcar o lateral, o Rodriguinho tem que marcar o outro lateral e lá atrás. Porra, e quer que o time ataque como? Ficaria difícil, né? Mas aí, é com o treinador. E pelo outro lado, o Guto tá igualzinho, irmão. E eu vou te dizer mais. As peças que o Guto tem ali, ele dá pra formar três, quatro esquemas durante o jogo. pô, bicho, mas ele tá um tal de troca seis por meia dúzia? Torra! Ganhou peças, mas não adiantou nada. As peças que o Guto ganhou, não adiantou nada. Ele não mudou nada. Irmão, time reativo, time que joga sempre no contra-ataque, tem prazo de validade, eu já falei isso diversas vezes, tem prazo de validade. E geralmente o prazo de validade não é muito grande. Você tem que ter outra opção. De vez em quando você jogar a reativa, é bom? É. Pô, mas não pode ser o seu esquema oficial. O principal. Tem que ter um outro pra você dar uma variada, incrementar de vez em quando. Porra! Não faz nada. Um sai da mesmice. Então os dois times, na minha visão, estão no mesmo problema. A mesmice. Mesmice. São ruins Ceará e Bahia? Não. O elenco do Ceará e do Bahia é ruim? Não. Não são elencos ruins. Pega aí. Pega o elenco do Ceará e do Bahia, dá uma comparada com o Juventude, Chapecoense, Esporte. América Mineiro, Cuiabá. Dá uma comparada com o do Atlético Goianiense. Dá uma comparada com o do Corinthians. Dá uma comparada com o do Bragantino. Dá uma comparada com o do Santos. Porra! Só aí eu já falei uns 10. Bicho, não é, irmão. Não é. Mas por que você não está jogando? Bom, ou os jogadores estão boicotando os treinadores, ou os treinadores não estão conseguindo mais tirar nada do time. E pra esse jogo? Bom, pra esse jogo, pelo que eu estou pesquisando aqui, o Dago já falou que vai ter mudanças no time. Bom, legal. O Guto, acredito eu, que se voltar algumas peças, tipo o Mendoza poder jogar, né? O Vina está no banco, o Vina admitiu que está mal mesmo, não está jogando bem, não está na L.O. Fase, pá, coisa e tal. O jogador tem que entender, né? O jogador vive de fase. O Guto deve fazer alguma mexida também pra dar uma sacolejada no time. Acredito que os dois times terão mudanças. Tanto o Ceará quanto o Bahia. Mas, sinceramente, eu espero que as mudanças sejam pra colocar o time pra frente, não pra trás. eu espero que as mudanças sejam pra tornar o time com mais vontade de fazer gol, não com mais vontade de não tomar. Pela grandeza que tem Ceará e Bahia, no Nordeste e no Brasil, pô, bicho, vai ficar feio os dois times com medo de tomar gol. Todo mundo não quer tomar gol. Pô, bicho, mas quando você entra na partida a princípio com medo de tomar o gol, você vai arriscar menos. E tanto o Ceará quanto o Bahia tem elenco pra jogar pra frente, irmão. Vamos lá. Alguém aí, torcedor do Bahia ou do Ceará, acha que o elenco do Ceará e do Bahia é inferior ao do Fortaleza? Pô, bicho, não é. E como é que o treinador lá faz o Fortaleza jogar pra frente? E olha que ele tava fazendo gol jogando com Robson Wellington Paulista na frente. E vamos ser bem sincero, não são nenhuma sumidade. E de vez em quando o Robson caiu pelo lado direito, fazendo tipo um ponta. Porra, como é que tava fazendo gol? Meteu trinta e poucos gols em dez partidas. Porque vai pra frente, filho. tá aí um exemplo no Nordec, pô, o Fortaleza, bicho. O Náutico hoje, pra quem viu o jogo, tava jogando pra frente, filho. Porra. Mas tem jogada, tem dinâmica, movimentação, não fica um time de uma tecla só. Bem, 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 porra. Pra mim o jogo vai ser parelho, bem parelho, Ceará e Bahia bem parelho, bem tenso, bem tenso. Acredito que os treinadores estejam bem preocupados, bem preocupados. Acredito até que o do Ceará esteja mais, o Ceará esteja mais, o Guto esteja mais, porque no ruim, no ruim, o dado tem o título da Copa do Nordeste, o Guto nada, nada. O time não vem apresentando um bom futebol. A Magalhães, a parte física, porra, bicho. Aí é complicado. O time tem que se preparar. Tem que se preparar, ué. Tem que ir fazendo a forma. Se você começar a falar, ah, o time não está jogando bem pela parte física. Então, irmão, então se prepara que o teu time vai ser rebaixado. Porque a gente está na terceira rodada, está indo para a quarta. E você está reclamando, está tentando arrumar uma desculpa que o teu time está jogando mal porque ele está cansado, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Irmão, então se prepara que o time vai cair. Porque até a 38ª já morreu. Ah, atropelou o calendário, isso, aquilo, outro, tá, beleza, atropelou. Uma porra, bicho. O calendário de todo mundo está meio atabalhoado. Está meio atabalhoado. Jogos em cima de jogos. Tudo bem que no Campeonato Cearense a Federação do Ceará de Futebol, bicho, cagou para o time, fez uma puta de uma sacanagem junto com a CBF, mas porra, bicho. Então, cara, olha, time, o Ceará e Bahia tem. O problema dos dois para mim é a tática. Essa tática está fazendo os jogadores caírem tecnicamente. Mano de campo do Ceará. Classificação aqui. Bahia na oitava colocação com quatro pontos e o Ceará na décima primeira com quatro pontos. A diferença é o saldo de gols, que o Ceará tem menos um e o Bahia tem dois. O Ceará fez quatro gols, mas tomou cinco. Tomou muito gol o Ceará para uma defesa boa. E olha como é que a coisa está esquisita para o Ceará. Até uma defesa boa, lógico, o Leitava se machucou, teve um dia que o Messias estava mal para a cacete, mas é um sistema defensivo bom. O melhor do Guto é o sistema defensivo. No Campeonato Brasileiro ele tomou mais gols do que fez. Só para vocês terem uma ideia. E no Bahia, não. O Bahia fez seis gols, tomou quatro, tomou só de dois. Em três jogos tomar quatro gols, amigo, também é muito. Também é muito. Vamos ser sinceros. Em três jogos tomar quatro gols é mais que um gol por partida. O problema do Bahia no passado foi a defesa. Porra, será que vai continuar? Bom, o titular, um dos titulares continua o mesmo no ano passado, que é o Juninho. Contrataram o Otávio, mas o Otávio está no banco, é o Juninho que está lá. Não está jogando mal, não. Está lá. Tem o Conte, que até falou no Internacional, Maníaco joga também pra cacete aí, né? Mas o Conte é um bom zagueiro. Então, o que eu estou vendo aqui, os ataques estão até funcionando de Bahia e Ceará. O que não está funcionando é a defesa, tanto do Bahia quanto do Ceará. Estão tomando muito gol. Um tomou cinco, outro tomou quatro. Bahia tem uma vitória, um empate, uma derrota. Exatamente igual o Ceará. Ou seja, a campanha dos dois está igual o futebol dos dois está deixando a desejar igual e a atuação dos treinadores também está igual. Está deixando a desejar. Bom, a gente espera, eu espero, sinceramente, que os dois treinadores se superem, renasçam. eu espero que o futebol do Ceará e do Bahia fiquem à altura dos times que têm. Beleza? Que é muito melhor do que os que eles estão jogando. Porque, vamos ser sinceros, se faz Ceará e Bahia um partidato jogando bem, mesmo que tenham derrotado, pô, você vê evolução. Eu sei que ninguém quer perder, tá? O problema é você perder e não jogar. Ter uma atuação ruim, igual o Bahia teve contra o Internacional, contra o próprio Vila Nova não jogou tanto assim. O Ceará também vem meio que se arrastando, sem muita opção o que fazer e tendo opção, eu espero, eu espero sinceramente um grande futebol e que os dois treinadores deem uma mexida. Por quê? Pra terminar, se o Ceará continuar jogando do jeito que tá e o Bahia continuar jogando do jeito que tá, os treinadores não fizerem nada pra mexer com isso, continuarem, irmão, a tendência, na minha opinião, é que o jogo seja ruim. vai ficar parecendo briga de bêbado. Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que tanto o Dado quanto o Guto vai dar uma chacoalhada no time, vai fazer mudanças e não adianta só trocar peça. Eu tô falando de mudança, não é só trocar peça. Ah, Magrante, mas não dá tempo dele fazer uma mudança tática. Irmão, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Porque não adianta ele manter do jeito que tá aí só trocar peça. Neste momento, não vai adiantar só trocar peça. Tem que ter alguma mudança de atitude no esquema. Tanto de um quanto de outro. Porque senão, irmão, fica muito fácil o Bahia marcar o Ceará e fica muito fácil o Ceará marcar o Bahia. Tá muito na cara mesmice dos dois. Eu espero que tenha mudança. Acredito que tenha mudança e vou torcer pra que tenha mudança e vou ver esse jogo com esperança que o Ceará e o Bahia mostrem um futebol que dê esperança ao torcedor de falar pô, esse meu time dá pra chegar longe. Não tô falando de título, não. Tô falando de fazer uma campanha decente, legal, brigar na parte de cima. Tem time pra isso. Ceará e Bahia tem mais time que pelo menos uns 10, filho. vamos lá. Eu falei aqui, esporte, até goianiense, Santos, Corinthians, Chapecoense, Juventude, Cuiabá, América Mineiro, próprio Fortaleza que tá jogando bem, mas o elenco não é melhor. Ó, só ia 9, de repente tu bota o Bragantino também 10. O elenco do Bahia e do Ceará não é pior do que esses 10 times que eu falei. Não é pior. E não tá jogando por quê? A culpa não é minha. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!